Eu vou te ligar, avisa-te que não vinhas para casa. Desculpa, eu... eu tentei ligar. Estúpida sou eu que passei aqui horas e horas para preparar o caluluito e nem sequer apareceste. Devia ter já te pedido desculpa, ok? É pá, é sério, nós nem sequer somos casados, eu não tenho que dar explicações. Pois, o problema é mesmo esse. Por mais que eu tente fazer tudo para te agradar, Luís Miguel, eu continuo a não ser nada para ti. Tu consegues ver a Mara a tua frente. Está bem. Está ok, está bem. Digam-me alguma coisa mal, sabem-me, ok? O que é que aconteceu com a Joana? Minha filha desapareceu. Eu tenho de ir a Lisboa. E como é que vais pagar as passagens? Por acaso tens algum dinheiro escondido? Não, não tenho nenhum dinheiro escondido. Eu peço ao Bino, tenho a certeza que ele me empresta. Ok, está bom, eu vou contigo. Não vais, eu vou sozinha. Parece que não há dúvidas sobre quem matou o fotógrafo. Larga-me, larga-me, eu não fiz nada, eu sou do seu centro, larga-me. Filha, como é que tu fos-te capaz? Não vales nada com o meu pai, eu odeio-te, eu odeio essa vidinha, eu odeio tudo. Chegue! Olha, espera uma vez! Tchau.